Olha lá, Vinícius, vê se tá tudo ok. YouTube. Não. Ah, eu botei no meu canal. Agora já foi, é? Ah, e aí, povo? Uh, é nóis. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, tá bom. Fala aí. Fala aí. Oi, só um, oi, só um, oi, só um, oi, é, eu quero aparecer. Tá pegando, só um. Oi? Oi, só um, oi, só um, oi, é, eu quero aparecer. Nossa. Eu sou, eu sou assim, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, deixa eu acertar as janelas aqui. Ih, beleza. Ah, mas estou pronto. Não, já estou pronto, não. Calma aí, volta aqui. Volta aqui que eu já estou pronto. Ah, eu fico mal que eu nunca sei que se tem, quantos tem online. Ah, porque eu, peraí, isso. Esperar ou vai? Espera. Estou ajeitando as janelas, hein? Onde eu vejo as informações da live mesmo? Ai, 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 ai. Posso jantar? Para, pra que jantar, velho? Jantar pra quê? Hoje, provavelmente, vou passar a madrugada acordado, né? Não, conte comigo. Não, Carlos. Carlos, cadê as amizagens nessas horas, cara? Então, estou aqui, tudo bem? Não dormiu a tarde, não, Carlos. Não, não. Bora lá? Estou pronto. Bora lá. Galera, aqui é o tutorial de como ganhar no Fortnite. Desculpa a demora, beleza? Estou aqui com binócios, danos, binócios. Eu, eu, é, ó. Carinha da cor verde, que era marrom, que era preto. Ah, isso aí. Bom história. Na verdade, ela era cor de uva, vinho, né? Era vinho? Era. Eu jurava que você tinha falado vermelho? Não. Você falou vinho? Eu falei vinho. Então, gente, o cara chega pra você e fala assim. Ah, que o fulano de tal era rosa. Mas você está concentrado naquilo que você está fazendo. E tipo assim, não vai responder, não? Aí, eu tenho que responder alguma coisa? Tal, o fulano de tal era rosa, agora está preto. E aí, o que aconteceu? Não sabia nem como era o rosa do cara. Lá, se tinha alguma coisa interessante, é uma abacaxi de fosso. E aí, o que? Vamos lá. Ah, para mim, eu só peguei no vinte. Oi? Pelo menos vinte e quatro, querido. Vinte e quatro, e já tem seiscentos de XP, falta mil. Falta um pouquinho. E já aproveitou que fiquei fora. Nem vergonha na cara. Claro que não. E lá, vamos lá. A meta é chegar em terceiro. Gente, eu ganhei esse jogo uma vez. Se contenta com o terceiro. Ó, se preparem, já marquei. Tá, partiu. Partiu. É, galera, a gente tem nosso ponte ali, ó. Aquele é o nosso ponte. É o melhor local para se assaltar. Não pode copiar nosso transferência. Se vocês estão vendo esse vídeo para copiar estratégia, aquele ali é meu lugar já e nem vem. Ué, eu toquei igual bosta. Nossa, eu tô muito baixo. Ah, acho que eu aprendi a mãe, então. É, eu tô muito baixo. Aí, não vale copiar, tá? Só para constar. Deixa eu colocar o resto set. Ah, meu Deus do céu. Ah, já coloquei, já. Vou pegar o óleo melhor. Cara, hoje é tarde você jogou? Joguei. Você saltou aqui e morreu logo em seguida? É, eu acho que sim. Ah, eu te matei? Morri para um cara de 12 anos. Ah, não. Eu tava, eu tava de... Cara, eu entrei aqui, aí eu falei, pô, o que foi que eu matei? Será que não foi Vinícius, então? Porque, tipo assim, o cara também saltou aqui. Só quem salta aqui até o momento é a gente. Só quem salta aqui é a gente. Aí o cara saltou aqui e pegou uma arma e começou a tirar. Só que eu peguei uma Snipe. Véio, você acredita que eu consegui acertar Snipe? Pegue um cara na minha frente, assim. Nossa, então não fui eu não. O cara matou por tudo isso. Eu fui lá. Véio, tive assim, olha a galera. Ó, tem uma 12 vermelha aqui. Fui inventar de cair ali nas árvores, para ver se achava uma coisa interessante. Tinha nem o baú, velho. Tem, tem uma 12 vermelha aqui. Gente, esse jogo aqui é o Fortnite. Quem não conhece, sai da caverna, tá? Sai da caverna, porque o jogo é muito bom. Ué, tem nem o baú aqui hoje. Ó, tem nem o baú aqui em cima, Vinícius. Hoje a tarde eu fui umas duas vezes e eu caí aqui e não tinha nada, nada, nada. Não, hoje a tarde eu caí e tinha muita coisa, eu dei muita sorte. Não fiz nada aqui. Viu no caminhão ali já? Eu, não, fui não. Você vai lá? Vou lá na casinha lá em cima. Tomara que tenha alguma coisa. Tem nada. Nossa, que bosta. Olha lá, a galera já tá morrendo lá, olha a doida. Ah, eu tapei o mapa com ele ficando, depois na próxima partida eu troco. Vou deixar ele ficando de um jeito que não oculte as informações principais do jogo. Vai colocar aí em cima do chat, só a gente morrendo, né? É, é verdade. Só vem a gente morrendo, né? O baú tem uma... Não, é sério, eu tô com nada, é só a doce. Então, vem pegar aqui uma... Subi. Não, fica com a cara, fica com a cara. Tem uma doce aqui também, né? Verde. Ai! Ai, peixe. Ai, quase caí. Cadê a subiada? Não, deixa aí, cara. Então, vamos pro circo? Então... Pão pro circo? Pão pro circo. Pão pro madeira, né? Eu quase ganhei uma aqui, não sei, com tata, se eu for zoio, agora eu quase ganhei uma. Uma partida? É. Fiquei em terceiro, né? Cara, eu disse... Fiquei em terceiro, segundo, morreu logo em seguida. Aham, eu joguei também hoje à tarde, joguei alguma partida hoje à tarde. Tem uma pistola aqui, se eu for zoio. Traz aí, porque... Ah, não, não precisa não. É, eu tô cheio. Eu tenho cura. Eu tenho duas, não sei pra quê. Então vai ser uma aqui, ó. É com isso aqui também. Precisa trazer a pistola ou não? É, eu lembro. Então, uma sub-memoradora. Eu tô me assustado, eu vi a borboleta mexendo, achei que eu vi. Galera, aqui, ó, saiba que nós estamos em desvantagem, tá? Aqui é time, normalmente, de quatro integrantes, nós somos dois. Então, por favor, hein? Mesmo assim, chega umas finais. Cara, mesmo assim, só que a gente vai na nutreta, entende? A gente vai nos cantinhos, comendo pelas beiradas. É igual mineiro. A gente chega lá. Um bazar que é assim, com o cabinho. Se você não é mineiro, você não tem o direito de seguir as nossas dicas aqui. Verdade. Se você é mineiro, tem que pedir também autorização à justiça. Não aceito plágios. Vamos lá, Luiz. A marca é bem interessante. Tem granada e uma SMG aqui, você quer? Peguei uma arma de mira, que ela é para a dona de mira. Mas ela é roxa? Não, ela é roxa. É. Eu estava lembro. Vamos passar por cima do morro. Ah, né? Não, por esse morro. É bom. Se a gente subir nesse morro, a gente vai ter que passar no meio da cidade, no lago, entendeu? Acho melhor dar pra passar. Não, mas aí a gente vai ficar na beira do ciclo. A gente pode andar, dar a volta. Só pra ficar no mais alto. A gente pode passar aqui também. Nossa, derretei. Uma pistola. Vamos embora, né? Olha, a barreira está chegando. Dá pra descer aqui sem perder a vida. Bora aqui. Meu Deus. Ó, eu não perdi vida nenhuma. Não me julgue, não perdi vida. Então, não tem direito a reclamar. A escada é simplesmente a perfeição de vida. Vamos para essas três lábvias aqui, que a gente fica bem... Vamos tentar passar por fora do lado. Bora, claro. Vamos tentar. Parece que eu estou mudando construção. Não, não, mentira. Bora. Agora que a gente está na ponta do ciclo. Nossa, meu Deus. É viver correndo mesmo. Está indo para onde, né? Minha arma de arma... Está indo para onde? Está indo para onde? Embaixo da torre. Está indo para cá. Vamos tentar. Cuidado que tem... Tem que ir. Tem que ir. Pega a arma dele. Pega a arma dele. Não, tem que ir. Tem que ir. Eu estou com pouca vida. Deixa que eu vou... Deixa que eu vou... Deixa que eu vou... Deixa que eu vou... Tem arma roxa. Pega e vaza. Opa. O que é isso? Jogou o treino no chão. Ai, medo. Jogou o treino errado no chão. Vão, Vinícius. Vão, Vinícius. Vão, Vinícius. Vão, Vinícius. Vão, corre. Só corre, nego. Vamos parar aqui para você curar. Fica atrás da árvore. Fica atrás da árvore que eu vou ficar no moitinho. Vão, Vinícius. Ele não estava sozinho. Ele não deitou. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os... Achei que era um Sniper mas não é que nada a dor. Dá bem, essa metralhadoria é boa, né? É, é roxa. Aham. Ei, o pai sabe que dá uma olhada para a esquerda. Tá. Ai, medo, o ciclo vai fechar agora. Vamos embora? Opa, um balão. Onde esse balão está, hein? Ali, o balão está... Ah... É 75. Ah, tá. Cara, se eu virar uma montanha aqui... Ah, não. Está fora do ciclo. Falta 28 negros. Ah, não. Eu vou deixar, acho que a câmera em cima da parada. Aqui? Porque vai ser algum nego que está nos vendo, nos assistindo. Eu sei que não, mas tudo bem. Vale mais de nada. Ai, que merda. Ah, realmente deve ter alguém em cima, mas eu não fui lá, não fui lá. Aonde? Aqui. Ah, no morro? É. Ah, tem uma escada aqui. Cuidado. Essas casinhas tem gente dentro, tá? Não. Ui, a gente está fora do ciclo, tá fora do ciclo. Não, aqui já está dentro. A gente está fora do ciclo. É, filho. A parte vai ser com perto, hein? Opa, também não tiro. Olha lá, olha lá do outro lado. Olha lá do outro lado, está vendo? Nossa. Tirar? Nossa, pera aí. Opa. Você viu? Tem tiro vindo vindo. Tem tiro do outro lado também, é. Ah, não, na verdade. Acho que eles são inimigos, não? Dá um salão. Tem? Ah, não. Olha lá do outro lado da montanha. Olha lá do outro lado da montanha. Deixa eles se matar, deixa eles se matar. É, claro, ué. Se a gente tivesse de snipe, né? É. Você quer tentar tudo, né? É, tentar tudo. Só que eu estou com medo de mirar na gente aqui. É, a gente dá um tiro no jaelha antes do coelho. É, e a gente está sem colete, velho. Achamos um colete dessa vez, né? Tem aquela construção ali embaixo. Mas cuidado. Lá, lá, tá? Só tem uma fortaleza poderosa do claro, né? Lá. Vem pra cá. No norte tem mais construções ali. Nene. Estão invadindo. Estão atirando feio. Nene fizeram mais construções ali. Aqui. A cidade parece que não tem ninguém. Nossa, tô de caralho. Estão atirando pesado, hein? Olha as costas, hein? Ah, vamos descer. Vamos embora. Vamos construir só ali embaixo. Ah, então o cara aqui. Aonde? Ah, está aqui. Não! Ah, está sozinho. Ah, está sozinho. Vão pra lá? Ah, pegar as coisas dele. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui. Então vai. Vai, vai. Vai, vai né? Vai para a Sniper. Ah, não. E essa arma rocheia? Eu quero. Você tem? É a sua? Não, vou pegar. A gente tem que tomar cuidado Porque tá vendo lá do NL Ah, uma coção aqui com mesa Tem que tomar esses caras aqui no meio Aqui mesmo Vou quebrar aqui, Vinícius Tem arrumadilha aí? Não vou colocar aqui Tenho Põe aqui, ó Se alguém tentar entrar Até como é que troca, gente Até como é que troca, Vinícius, a armadilha Ah, tem armadilha nenhuma Você tem a parada de pular Mais construção, meu Deus O barulho da Ciclo Ai, que susto Desce, desce, desce Ai, eu tava lá embaixo, Vinícius Da onde? Da onde? Tiro só, cara, de sniper Da onde você levou esse tiro Nas construções, lá, meu Eu tava vendo Posição do pessoal Nossa, meu Deus Tava lá embaixo Tava descendo pra ter sido Comprado alguém Esse parque que eu não subi Ah, vou morrer aqui agora Dá uma olhadinha na live Que se tem Ela tá aqui com o seu álcool Ah, tá Ah, que ódio Ó O que você vai fazer Aqui na frente, cara? Não parece também Um barulho de baú Tá ouvindo? Não Não Tão de mato, né? Ah, tá Ficou morrendo um cantinho ali, velho Aí, ó Tava olhando Tá vendo? Eu segui daí O cara me viu Deu tiro de sniper Um tiro só, velho Tem 15 Já diminui mais Já diminui mais Olha lá Eles até Tem a mão namada lá Ui Opa, tá tirando a mão de gente Tentando até Os caras Tava fazendo um pouco Cruzado Sinistra Nossa, olha só Nossa, não acredito Até matar isso aí mesmo É, focar nesse cara aqui Nessa etima aqui Tá mais forte Caralho Eita porra Ah, também não me engana Ainda bem Caralho Caralho Olha o cara em baixo Na esquerda Caiu Caiu Eu acho Hein, Caralho Aproveita que eles estão em brigas Chega por trás Chega por trás Eu não Tentar atrapalhar eles Aqui Eu tô acertando Mano, eu acerto um tiro Eu tô acertando Eu tirei o coletivo do cara todo Já Eita porra Ih, que descobriram Da onde? Eu falei Este vindo Ah, não Ele tava perto Ele tava perto Ele tava perto Eu tava vindo pra cá Já O time dos caras Também tá fundo Terminamos em 3 É, é verdade Na verdade O único mal É que o que eu fiz Ajudei eles Mas me incluí de quem É, por isso que eu tô aí Falei sem falar Mas aí Não tinha jeito não Eu tava sozinho O time do cara com 4 Davi mandou que terminou em segundo Ah, nossa Davi também deve ficar viciado Tá, aham Tô falando aqui pra ele Tô falando aqui pra ele Eu acho Vamos mais uma Isso, mais uma Ele vai jogar agora não, Davi? Ele tá jogando sozinho, maluco Mas eu tô falando pra ele Vem, tio Vamos ver se vai Eu pedi Valei que vem, tio Deixa eu ver se vai responder Não, nem está o ITS ainda Nossa Instala Não é pesado É, esse pouco não tem essa vergonha É, esse pouco não tem essa vergonha Até essa, melhor aplicativo de chat Era Skype, né? Nossa, a gente adorava Skype É Infelizmente Skype Fizou Skype, né, velho? O cara vai de proposta É possível Verdade Deve ser pra Pra acabar Acabar com O aplicativo Só pode Porque, velho Acabaram com Skype Lá Lá Aí, bora Ai Ficou sano Ah, meu braço é foçado Nossa, olha Eu tô muito desplicente, velho Tô caindo muito rápido Porque, por besteira Tô virando lugar errado Tá vendo, meu menino Só me ensinou que ele vai devagar É, verdade Nossa Esqueci Ó, mas você passou igual posta aqui do meu lado Vou passar aqui no circuncessante, não Tá, beleza Já vou pra lá já Ninguém vem pra cá Ninguém vem pra cá Só os loucos Eu peguei a nossa granada Ô, aí sim Nossa, peguei aqui uma granada só Tem que ir pra cá Me quatro azul Aí, tá bem melhor do que aqui Tá, bem pra cá Ih, tem gente aqui Tem que ir pro meu lado Nossa, nossa, nossa Muitos 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 Morre Cai Hum, que merda Já é Já é Ah, esse aqui não é a nossa granada não É bazuca Nossa Nossa, Luiz Recarrega Nossa, Luiz Que saco Ué Bem ruim Agora Nossa, Luiz Nossa, Luiz Que pariu, velho É, vou só tentar matar ele mesmo Ainda tá falando de jogo sozinho, não É É É carrega Mata pelo menos um Ah, bora Bora, bora logo Próximo Mergonha Cancela essa partida Nem tudo é flor Nem tudo é flor Tem horas que a gente chega em terceiro Mas tem hora que a gente chega em último Ninguém vem pra cá E aparece um filha da puta Que merda Que merda, velho Acredito É É Agora vai Agora vai, agora vai Agora é nóis Não, ainda no canal Joga fora É, um jogo fora É nóis E aí, Gal Você fala pra galera aí Por que você tá na sumida Então Preguiça, meu Mentira Não é preguiça É Eu estou fazendo um cursinho de edição Mentira Tem mais de uma semana que eu não abro o portal Pra mim melhorar a edição do canal Essa é a intenção Entende? A parte de melhorar o canal A intenção é verdadeira A intenção é verdadeira Agora sim, né? Tá funcionando Então O que importa é a gente viver de intenções nobres, não é verdade? É, eu tenho certeza Tem alguma previsão de retorno aí, milagroso? Então Eu penso em voltar Voltar mês que vem Tipo Mês que vem Tipo Mês que a gente vai fazer mais coisas, né? A gente vai se encontrar Isso, cara Toda aquela Desse vlog que a gente Um mês Você já postou? Então Aquele da 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 Lembra da Que nós gravamos lá na piscina Naquele condomínio? Aham Então Ficou uma merda Eu Cara A gente gravou tudo errado Na verdade Eu gravei Porque eu comando a câmera Então eu gravei tudo errado Eu esqueci de olhar Mas a gente tava gravando em Como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome daquilo? Timelapse Ah Meu Deus Ai, vamos soltar? Ah, vambora Ih, tô vendo gente ir pra lá, hein Tá vendo? Aham Aí Gravou a gente falando com duzentas horas Duzentas horas Duzentas horas A gente tava no timelapse, velho Que legal Não acontece aí o que? Não acontece Pô, é aquela piscina lá Ixi, caiu o cara lá mesmo, hein Caiu lá mesmo Uhum Tá aqui do meu lado aqui, ó Vou cair na casa Vou cair na casa pequena Vou cair na casa pequena Vou cair na casa pequena Vou pegar a arma e vim pra cá Ai Nossa Ai, mata ele na parada Mata ele na parada Mata ele na parada Tem um balão lá em cima Tem um balão lá em cima Ninguém tem madeira? Tem madeira? Ah, tá aí em cima já? Abre Ah, tá aí em cima já? Abre Ah, não tem nada dentro do caminhão Tem um balão lá em cima E dá o outro em cima Tem armas em cima, mas sobrou Ah, não quero não Tem, não tem um macaco Eu quero não dá aí Então só tem uma doce Tem vida? Tem uma doce também Vida não Chebeca Opa! Foi você? Não. Errou. O cara veio aqui reclamar a morte dele. Ali, em cima da casinha lá fora. Tô vendo. Calma aí, vou tentar melhorar. Caiu. Opa! Mais arma pra gente. Só que... Cuidado. Calma aí. Calma aí. Não tem um banheiro aqui. Deve ter algum lugar por aqui. Consegue ter visão da cara lá fora? Não. Não total. A parte de trás eu não tenho. Nossa, que susto também com você agora. Vamos sair nós dois. Deve ter só mais um só. Ou ninguém. Não. Tem mais um. Tem mais alguém. Porque... Ai, tem vida. Cadê? Eu peguei. Primeiro vamos com o cartazão. Depois tu sai. Deixa eu pegar até essa arma também. Ai, ai, ai. Cai, Vinicius. Cai. Cai não, Vinicius. Cai não. Cai não. Cai não. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Embaixo da casa. Embaixo da casa. Se você entrar aqui nesse buraco aqui, você não tem. O cara tá em cima da casa, Vinicius. O cara subiu na casa. Ai, morri. Puta que pariu. Tem dois, eu acho. Acho que tem mais dois, Vinicius. Ai, ai, ai. Mata ele, mata ele. Você não viu, cara? Rapariga. Você não viu? Não, mas tipo assim, na hora que eu virei a arma e deixei do primeiro. Ó, ele saiu. Só pra te matar, entendeu? Desgraçado. E aí, Gustavo. Beleza? Obrigado, Gustavo. Obrigado. É assim mesmo. A gente... Uma hora a gente bebe, outra hora a gente morre. Ai, velho. Eu não matei ninguém com o SMG ainda. Só matei de doze. Não, matei de martelo, né? Gustavo, você joga Fortnite? Precisava de gente aqui pra recrutar time, tá? Tá tensa. Esse time de dois contra quatro tá dando certo, não. Cara, a gente tá em muita desvantagem aqui, velho. Saudades quando tinha medo. Saudades quando tinha medo. Verdade. Ai. Então, voltando nas gravações, né? Dezembro vai ser massa, né, cara? Ah, dezembro promete. Dezembro promete. Aí, tipo assim, como dezembro promete, isso reflete em conteúdo. Que aí vai... A gente vai fazer mais conteúdo aqui pro canal. Fica legal. Fica tu sussa. Pô, Gustavo. Nem PC tem, hein? Aí não, cara. Ah, pro Gustavo. Poxa. Pé. E você... Zorro ler tudo. Pelo menos acompanha com a gente aqui, você emociona, viu? Sua primeiro. Verdade. Chora junto com a gente, Gustavo. Pode chorar junto com a gente. Não é? Porque é foda, cara. Tá foda. Ai... Peguei uma testemunha. Vai começar um rolê. Vai começar um rolê. Tá foda. Ah, gente. Aí, parte pra lá. Parte pra lá? Eu penso. será que o primeiro a primeira partida da gravação de nós temos um terceiro que é um sucesso a primeira foi bem a terceira é a segunda foi um cocô a terceira não vamos comentar vamos na quarta é a dizem que aqui o número 4 é da sorte aí vou cair antes é agora porque eu vou ter um jeito que é aí lá perfeita cai em cima do então vai ficar aqui logo cai cai já pega madeira e o povo já tem baú aí também então pelo amor de deus ele está indo exatamente para aí pega a arma rápido peguei peguei ele vai cair na construção ali ele vai cair em cima da casa lá da casa grande vai pegar a arma pegou o baú eu acho que desceu cara lá e aqui pulou lá atrás e ver se é pessoal do mapa oi cadê o cara velho oi gente tá aqui dentro da casa cara Opa, ele está de Snipe, ele está de Snipe, ele está de Snipe, deixa ele tirar de novo em mim não, deixa ele tirar de novo em mim não. E o local? Parede, parede, parede! Aaaaaaaah! Acabou mais dele! Cansei desse lugar, vamos para o próximo lugar. Cansei, cansei desse lugar, vamos para o próximo ponto que não está dando certo, eu não aguento mais sofrer desse planeta. né cara vai voltar então Gustavo o canal não parou é tipo assim são pausas para produção de conteúdo entende tudo ó tudo pode deixar assim gostava que eu não tenho uma pausa assim mas tô preguiça mesmo mas relaxa vou trazer mais vídeo para a gente acompanha aí dá like nos vídeos beleza deixa aqueles comentários marotos e a vida é essa aí Gustavo a gente um dia a gente acorda todo animado para gravar outro dia a gente acorda todo animado para dormir eu ultimamente eu tô acordando com a segunda opção tô animado para dormir tá vai falar né né dormir é uma das oitava maravilha do mundo ai véi ó gente não vai soltar mais lá chega chega a gente vai soltar no segundo ponto e vai morrer vai morrer no lugar diferente pelo amor divino então esse jogo aqui é morte tem a gente é isso aí morrer para morrer aqui ó ó ó aqui ó nossa não tá muito longe vai dar vai dar confia bora o que vai beijo não me nego a cair ali velho né eu sei de morrer aqui lá dá para morrer vou morrer no lugar diferente e raiva eu acho que não dá para chegar lá não vai abre paraquedas antes que dá e aí eu vou abrir paraquedas já abri já eita tem alguém também será que ele vai para lá mesmo ele vai cair antes vai para a floresta a floresta a floresta a floresta a floresta a floresta a gente não vai na floresta a gente vai naquele e aí a filha de uma puta olha tem na ele vai cair antes ele vai cair antes e aí eu caí antes e aí a nossa vinícius faz para mim não a vai na frente a gente encontra na vida na morte e aí e aí e aí e aí e aí e aí eles caíram aqui do meu lado tem uma construção aqui uma coisa tem tem uns cantos que eu tenho uma função e aí ah não tem caso aqui não dá não nossa pegou equipamento já corre só corre nego só corre nossa não não estou correndo ih caiu gente aqui em cima ai socorro e aí e aí e aí e aí e aí de uma puta morre a morreu não morre olha minha vida vinícius e aí Calma aí, dentro do casinho que eu tô chegando aí. Eu tô dentro desse, acho que eu tô derrubando, mas o quê? O encante casinho que é o que eu tô, né, querido? Como é que o cara caiu? Eita, não! Segura que eu bati mais suco! Tem dois, tem dois. Você morreu? É, vou te ajudar, vou te ajudar. Nossa, tem um time inteiro aqui. Ah! Cara, pelo menos vai dar positivo. Ah, ainda deitamos quase um time. Deitamos um time. Não, deitamos, eu acho que deitamos um time, cara. E... É, é, é. Matei dois, você matou quantos? Eu deitei dois. Aí? Você quer matar. Ah, você deitou dois. Eu matei dois, cara. É porque, tipo assim, eu deitava um, tinha outro. Eu deitava um, entendeu? Aham. Entendi. Véio, matamos. Cara, cara, ultimamente, a gente nem matava, a gente matava. É, mas tá ateso. Véio, onde a gente vai tem negro, cara. Ai, então pronto, já. Fica assim, aqui assim, morreu o papo, entendeu? Ai, gente, tô cansado de morrer desse jogo. Ó, Gustavo, vem jogar com a gente, pelo amor de Deus. Pega o PC emprestado. Cadê Davi? Ai, ó. Ó, caiu no meu conceito, Davi, essa praga. Tá jogando. É, agora eu me lembrei, Patrick, cara. É, Patrick. É, Patrick meia-noite meijou a mamãe. Já foi, já foi, já foi três anos atrás. Ivo, rapaz, muito especial. Ivo evaporou. É, Ivo. Mas Ivo também não tinha, e também é aí, tadinho. Né? Ivo não tinha. Joga pelo celular. Então, filho, vamos tentar, né? Vem, pesquisa na Google Play. Fortnight. Partiu o Clash Royale, meu filho, né? É, partiu o Clash Royale. É nóis, nóis. Ah, vai lá no cano, cabeça de prego, né? Procura o cano, cabeça de prego. É de data lá, inserir a TV com uma vez. Isso aí, vai lá, cabeça de prego, Clash Royale. Uh! Nossa! Se bem que a gente tem que gravar um vídeo do Clash Royale, né? Verdade. Vamos lá. Vamos lá de novo na construção aqui. Qual? Marca aqui, agora. Achei. Marcai. Vejam que Deus quiser. Uh! Por que agora eu acho que vai dar morte? Por que agora eu acho que vai dar morte, hein? E vou com o outro, são os aceitos. Nossa! Você tá vendo gente? Gustavo disse, eu no Clash sou igual vocês jogando postinagem. Nossa, vocês são elogios. Eu, 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 você, 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 cara, a gente é bom aqui, cara. Para, para que a gente é foda. Nesse momento nós estamos, né? Sei só. Vamos por estimo de vitória, de sorte, de... Para que a gente é foda. Tá falando com o melhor time Que doida Ui É você? Ai, que susto Gente, não tem um baú aqui nessa merda Nesse lugar Achei o máximo que eu achei foi uma pistola Achei ele em quatro vezes Só isso Opa, opa, opa Eu não achei um colete Achei só essa poçãozinha aqui Uma pistola De pistola Da nada, começando no ruim Mas o futuro também Vamos lá naquela casa Lá no canto Qual casa? Marquei Aqui, é só seguir Ih, olha aí, onde eu falei que eu estou indo Anotou em um bodeado Mas você sabe que... Vai lá, eu que espero aqui Tem que voltar mesmo Ok Opa, pelo menos aqui tem O material aqui tinha que precisar É verdade Aqui tem macar Opa, tem um baú aqui Ai, que bom Que sonzinho maravilhoso de se ouvir Um baú Tá foda, hein? Gustavo Gustavo, você concorda que a gente é bom, né, Gustavo? Ah, eu vou morrer Ah, eu morri Morri, morri Como assim? Eu vou cair, eu vou cair, Vinícius Cair, Vinícius Vem cá, Vinícius Vinícius Meu Deus Ai, Vinícius Eu disse pra você vir também, seu projeto de capeta Oh, foi mal, gente Ah Mata, Vinícius Mata 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 Mata, Vinícius Mata, não importa Ai, tem outro Ah, já era Então Vamos jogar paciência, Spider A última A última Cansei de morrer Não tô nem achando o mouse Mas como tá tudo É horrível, gente Fazer Fêmea descrente Fêmea descrente Vamos na igreja, então, Gustavo Pra ver o fêmea descrente Aqui o fêmea de frente Passou longe Ai, meu Deus Gustavo Aqui não tem muita interização Não, Gustavo Aqui é raiz mesmo, né É a raiz mesmo É você ver, Gustavo Eu tô morrendo pra caralho Tô cansado de morrer, cara Ó, se eu só parar A gente tá foda Pediu pra mim Pra mim Pra mim Como é que fala É... Perit É, hum Que gostaria da foda Palavrão, então Interessante Ah, mais ou menos Vamos fazer o seguinte Vamos jogar certo Tá vergonhoso já Concentra, concentra Postura, postura Acho que dá pra ir de lábular pro final Bora, vai dar certo Vamos lá, Gustavo Fica esperto E essa vez Olha o livro Da jogabilidade Gustavo Agora vai dar certo Bora Esperar mais um pouquinho Não Bora, logo Agora vai Eu vou jogar um pouco Mais silencioso Pra concentrar Mas é isso aí Vamos juntos Esse negócio vai dar merda Confia É comigo que tá seguro Se a pasta de mim Você foi Viu, eu Você é tu Ah, mas o que eu falo Eu falo Cara, vamos lá Não, mas não Vai você Aí é Claro que vai dar merda Né Ó Não vê ninguém não Acho que é só nós Tomara Tensar de morrer Tá cair na casa Já peguei M4 M4 Colete E aqui também Marcar Adilho Maduros e vermelho É, é uma distância considerável Tem só uma casa Só Ah, uma cama pistola em vida Vamos lá Vamos lá Para a casinha do canto Para que, gente? Já se tentar É material Acabou a madeira Só disso aí Meu Deus Vamos vermos Mosquito Gustavo Tos pela gente Tos e contra não, tá? Não tem um baú Não tem nada Aqui, Vinícius Só tem pistola, Vinícius Tem uma pistola Pistola lá embaixo É o que mais tem Não Nossa Ai, o círculo de novo Vão rodar aqui Seguir reto Aqui Vem da gente Aqui Onde é A gente Sobe a montanha Aqui? Não Isso Para essa direção é mesmo Que aí Ali a gente dá na água Na água A gente dá merda Tem que correr Bastante Bastante Cara, aqui só tem pistola O Gustavo Por que a emoção É torcer contra Ah, Gustavo 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 Gustavo, então Vou guixar na sua cara Que a gente vai ganhar agora Agora a gente ganha No momento que a gente encontra A gente ganha Como é que fala? Minha mãe É minha força Ah, sei lá Foda Tô bolada agora Tô bolada, Gustavo Tô com 139 de madeira E 73 Tô rico Então Vamos pegar o material rápido aqui E o WhatsApp que vai fechar Vou começar a fechar E começa a fechar Já agora É em 20 minutos 20 segundos Ele vai fechar E mão ali dentro Tá Nada aqui, né? Nada aqui, né? Opa, mais snipe azul Deixei mais Deixei mais Minhas pistolas Pra trás Se quiser Não Deixa eu ver Vai subir? Nem compensa Nem compensa Tá passando Na cidade Por aí, velho Vamos dar uma volta aqui Agora Vai ganhar É time Tocou com 38 negros Já Parece que não caiu Ninguém aqui Caiu, tá aberto Tá aberto, né? Tá aberto, né? Vamos passar Vamos passar pro outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado O que é tático A gente Que é tático Gustavo O negócio É matar O último Desde no momento Nem isso A gente tá conseguindo Mas relaxa O objetivo É bom, entendeu? É igual O objetivo Do canal Tipo assim É bom O negócio É fazer Confia que dá certo Vamos subir aquela montanha ali Tá ligado? É, bora Bora Ela fica dentro da área Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá protegido Pra gente E aí Caiu Caiu Peguei aí na treinadora roxa Pesou Você vai parar direito Ih, merda Tipo na cagada Vai, vai, vai Vai, tira Não. Vou destruir aqui Ah, barreira Estrui aqui, encarguei subindo Ahhhhhhhhhhh E agora cara da onde? Cuidado, cuidado, desce não, vamos verificar onde está nosso inimigo. Ah, eles estão lá da cidade. Ah, achei eles. Estão em cima daquela zona. Não, não entenda nem troca ali, troca ali. Ah, já descertei, tirei o colete dele todo já. O problema é que você está com pouca vida, você pode correr. Eu acho que é só para intimidar. Perdi meu colete. Entendeu? Vamos embora? Vamos vazar então? Eu acho melhor, vamos descer. Vamos mais rapidinho. Só procurar aqui. Quer mais? Vai todo mundo morrer aqui, ele sabe né? Vamos andando pela beirada do rio. Vamos andando pela beirada do rio. Ixi, olha lá, Isla. Se esconde, se esconde, se esconde. Não, por ali ó. Não, eu acho que eles virem te ver. Onde que eles estão? Andando lá embaixo. Na beirada do rio. Eles estão pulando ali, tem um pessoal pulando ali ó. É, são todos eles. Vamos andar pela... Vou... Vou... Vou fazer o que você falou. Bora. Ixi, vem mais para a beirada aqui, cara. Para ficar por trás da botaia. Mas o negócio é que o circo está fechando. Tem, mas vamos pegar o máximo que eu puder aqui na beirada, cara. Eles não veem a gente. Tá. Ah, e os que estão me mordendo. Ó, eles estão me desconcentrando. Se eu morrer por causa disso, tá? Vai correndo e eu fui... E eu... É verdade. Nossa, está nas nossas costas. E a gente tá longe pra caralho Não, se você parar um pouquinho Morre, eu vou pegar Eu posso dar essa cara aqui? Faz, faz, faz Não na árvore, né, querido? Vai, merda Vai, Vinicius! Ai, Vinicius! Ai, Vinicius! Vai! Vai, Vinicius! Será que eu tenho que fazer essa parada também? Vai, vem, vem, vem Ai, já tô aqui, já Ai, Vinicius! Corre, Vinicius! Corre que dá certo, Vinicius! Ô, Gustavo! Você tá ajudando? Ai, por que eu agachei? Ih, tá rolando o tiro, tá rolando o tiro A gente já vai chegar na treta já Entra aqui nessa casa Ah, não, a casa também Não, dá pra entrar, dá pra entrar Nossa Ai, ai Tem uma arma aí, que arma é essa? Não sei Nossa, eu pensava aqui do lado Eu tô me curando, calma aí Calma aí, calma aí Ataca não Tô me curando Você tá andando lá embaixo? Tô, tô Nossa, eu tô aqui do lado mesmo E agora, o que a gente faz? Vou tentar Vamos tentar? Eu acho que a gente deve Bora Mas você foi sozinho Calma aí Ué! Ih, Vinicius, eu acho que vai dar merda Olha um monte de arma lá Vamos pra ave Vem pra Vem pra Eu tenho que Eu tenho que Snipe Não sei pra que eu tô Ali, ele vem Correndo à direita Correndo à direita Primeiro pra nosso lado? Aham Ai Merda Sai daí, Vinicius Ai, Vinicius Ai, Vinicius Ai, Vinicius Eu não sei É o extinto Oitavo, ó Terminamos o oitavo Foi um sucesso Eu não sei, cara Eu acho que a parte do meu sério O Gustavo esqueceu Que eu tava em Disney Ai, gente Por que que eu fiquei tão perto? Não tem coisa de fazer live Jogar ao mesmo tempo Não tá dando certo, não Verdade Mas o resultado era melhor Culpa de quem? Do Gustavo Tá torcendo contra do bagulho Né, Gustavo? Gustavo Tem que torcer pra nós, Gustavo Como assim? Ai, Ben Que convêndia, cara Gente, a gente vai Gustavo A gente vai fazer mais live Aqui, tá, beleza? É Pra galera que vai assistir Esse vídeo vai permanecer no canal Pra galera que vai assistir esse vídeo É Inscreva no canal Não esqueça E a gente vai fazer mais live É verdade Sempre que a gente Ver a notificação Ai, mano, roxo Sempre que você ver a notificação Vem, corre pra live Que a gente vai participar com você Poxa, Gustavo Como assim você não vai torcer a favor, Gustavo? Ajuda Então é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo live Dá um tchau aí, Vinicius Falou Valeu Tchau Falou Tchau 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 Tchau